Vídeo Enrive, meus amigos! Jack e Mel vão se casar na sexta temporada? Afinal, quais as chances do Jack e também da Mel se casarem nessa nova temporada que está pra chegar na Netflix? A gente vai trazer alguns spoilers de todos esses bastidores, algumas coisas que a gente pode responder, e nesse vídeo a gente vai falar sobre essas fortes emoções aqui no Super Série. Então se inscreva, deixe o seu gostei, o seu comentário, participe do canal, me ajude a chegar aos 7 mil inscritos, eu conto com a sua companhia todos os dias às 11 da manhã aqui no Super Série. Os fãs de Vídeo Enrive estão ansiosos pra saber se o tão aguardado casamento de Jack, o Martin Anderson, e também a Mel, finalmente vai acontecer nessa sexta temporada. Sim, a expectativa tá lá em cima com essa estreia prevista aí pro final do ano na Netflix, eu acho que agora em outubro, novembro, eu esqueci a data, tá? Enfim, e rumores e pistas indicam que o casal deve sim subir ao altar nos próximos episódios. A sinopse oficial da nova temporada vai sugerir que a história será ambientada em meio à temporada de casamento romântica de primavera de Mel e Jack. Ou seja, tá na cara, mano, tá na cara que isso vai acontecer. Prometendo aí um drama, novos segredos, novas revoltas, reviravoltas típicas da série. A notícia foi confirmada lá pela Deadline, né, que relatou que a sexta temporada vai focar nos votos matrimoniais de Mel e Jack. Ou seja, um jornal lá dos Estados Unidos, um site dos Estados Unidos, vai trazer o que muitos fãs já esperavam. Alguns spoilers aqui. Jack e Mel vão se casar em Vídeo Enrive, Porque durante as gravações, algumas cenas de casamento foram vistas, sendo filmadas ali em um barco a vapor. Embora ainda não esteja claro de quem será a cerimônia. Além disso, a Alexandra Breckenbridge, a Mel, ela já deu pistas sobre o casamento, dizendo que a cerimônia fictícia poderá se assemelhar ao seu próprio casamento da vida real. Inspirando, vida real inspirando. Já Marty Anderson afirmou que se Mel quiser algo mais glamouroso, o Jack certamente vai atender aos desejos dela com toda certeza. E claro, com todos esses indícios, parece que a sexta temporada de Vídeo Enrive finalmente vai entregar tão esperado o casamento de Jack e Mel. Comentem aqui o que vocês estão achando disso, se vocês acham que realmente vai acontecer. Agora, resta os fãs aguardarem para ver como que esse momento especial vai se desenrolar, né? Em meio a todas essas emoções e reviravoltas que a série sempre traz. A Netflix confirmou que essa sexta temporada de Vídeo Enrive vai chegar em 2025. Outros já acham que essa metade vai chegar agorinha no final do ano. Enfim, a série conhecida aí por esse drama peculiar, os seus personagens cativantes, está atualmente nessa fase de pós-produção. Então, está vazando muita coisa após a conclusão das filmagens já em maio de 2024. Vídeo Enrive foi renovada para essa sexta temporada, ainda em maio de 2023, antes mesmo da estreia da quinta temporada. Porque a série é um sucesso, consolida o seu sucesso contínuo na plataforma. Tem fãs, é uma telenovela, podemos dizer assim, um romance bem gostoso, bem parecido com Doce Magnolia, né? Agora, a nova temporada promete explorar mais a fundo a história de Mel e Jack com pelo menos dois casamentos previstos. Eu encontrei na internet que tem mais um previsto, tá? Incluindo o dos dois protagonistas, né? Na trama, gente, a relação entre Mel e seu pai, Everett e Raid, será um dos focos centrais, especialmente após as revelações dos episódios de Natal. Além disso, veremos mais sobre relacionamentos de Preacher com Kaia e Cameron com Muriel. Vai seguir esses dois arcos, vai seguir esses novos desafios. A nova temporada também vai introduzir quatro novos personagens recorrentes. Didi Nell, Erin Catelyn e também Raid Drancer e Ace Etowell. Enfim, a gente ainda não sabe quais são os personagens que eles vão fazer, mas a produção da série até começou com alguns atrasos devido àquelas greves lá em Hollywood, mas foi retomada e concluída dentro do cronograma esperado. A série continuará a ser dirigida aí pelos meus mozos, o pessoal que já estava por trás, pela equipe. Então, resta mesmo a gente aguardar pra ver se a série agiliza, se deve chegar ainda em 2024 sem ter uma confirmação certa. Vamos aguardar pra ver esses são os novos caminhos de VG Arrive. Tá ansiosa? Tá ansioso? Comente aqui. A gente vai atualizando tudo pra vocês. Obrigado pela companhia e até amanhã, às 11 da manhã, por aqui.